Ministério Público e TCE apresentam detalhes da operação antidesmonte que tem por objetivo evitar problema na transição de governos municipais. Na manhã de hoje, também foram apresentados detalhes da operação indenizar-se que investiga desvio de verbas da Câmara Municipal de Aracaju. Durante a apresentação dos dados parciais das investigações, os promotores explicaram que o ex-vereador e atual deputado Robson Viana foi incluído nas investigações da operação indenizar-se. Em relação a esses fatos também, já foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa pela promotoria do patrimônio público, já está também ajuizada e houve inclusão também de um deputado atualmente que era vereador época, que é o deputado Robson Viana. A operação investiga o desvio das verbas indenizatórias da Câmara Municipal de Aracaju. O Ministério Público realiza uma auditoria na Prefeitura da capital. A primeira parte da auditoria está relacionada à receita, então nessa primeira fase não é a fase de você identificar tantos problemas. Agora na fase da despesa que a gente vai ter mais uma situação de problemas identificados, possivelmente um conjunto de situações que deverão ser explicadas no decorrer do procedimento. Os promotores também falaram sobre a operação anti-desmonte. Algumas irregularidades foram apresentadas. Para o Ministério Público, em Aracaju, por exemplo, a crise financeira do município foi gerada por falhas na administração. Não houve uma boa gestão da despesa. Não é um problema situado na receita em si. Sabemos que tem, especialmente no ano 2016, um problema de queda de receita. Mas nós pudemos, numa reunião, demonstrar ao município de Aracaju, municípios sergipanos que tiveram um crescimento semelhante da receita e tiveram uma melhor gestão da despesa, razão porque conseguem fechar seus exercícios em melhores condições. Já no município de Telha, mais de 500 mil reais foram desviados nos últimos três meses. O dinheiro saiu dos cofres públicos e foi parar direto nas contas particulares de secretários e também de funcionários do setor administrativo. Para a prestação de contas no TCE, documentos falsos foram apresentados. Mas a fraude foi descoberta. O recurso foi para pessoas que trabalhavam na própria administração. Alguns secretários, mas eu também não vou aprofundar nem vou declarar o nome deles porque eles ainda estão sendo objeto de um conjunto de investigações. Na verdade, foi um eliminar e o processo não está feito ainda. Nós ainda estamos investigando um conjunto de outras pessoas. Mas o colega promotor, doutor Antônio Fernandes, já identificou isso, já ajuizou o pedido de afastamento para que pudesse, inclusive, impedir a montagem contábil de uma simulação de negócio. O afastamento foi basicamente para isso, para permitir que a investigação prossiga. Na cidade de Itabi, o Ministério Público Estadual investiga outra denúncia. Dez funcionários do serviço de limpeza do município teriam recebido um milhão de reais. Nós percebemos nos últimos dias que o empenho era feito o nome de fulano de tal e outros. E essas pessoas estão revelando, durante as investigações, que não tinham um processo de despesa regular, um cheque, um depósito em suas contas. Que elas recebiam valores em espécie. Não sabemos ainda se esses valores em espécie eram pagos a essas pessoas, pela prefeitura, pelo destinatário do cheque. Se o cheque ainda era nominal ou não. Ou seja, a investigação ainda está muito no início. Mas esse é o mote da investigação, essa é a questão. Por que pagar as pessoas físicas sem licitação durante muito tempo? Porque, segundo os auditores, é de 2001 para cá que isso acontece em Itabi. E de que forma esse valor e quanto efetivamente chegou no bolso do suposto prestador de serviço? Porque eu não posso agora dizer se o serviço foi ou não prestado. A informação do deputado Robson Viana é que já entregou todos os documentos ao Ministério Público. Ele disse ainda que só vai se pronunciar quando for notificado oficialmente.